Me perchoquei seu outlet, eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Me perchoquei seu outlet, eu só pago o que me cabe E vai decidindo aí quem começa, peguem seus mics Não, você não, você não Eu vou aqui atrás, aqui atrás Vamos ver quem é que vai tirar Vem os mics, certo? E essa é a final, pessoal É a grandiosíssima final, certo? Doze MC e Laura MC, certo? Estamos ali vendo o tema, qual que é o tema? O tema é falta de paternidade, o moleque de mel escolheu aqui Falta de paternidade Falta de paternidade é o tema, quem começa? Fez o filho, foi comprar cigarro, não votou mais Doze MC na vez e na voz Pode ir pra falar agora aqui na minha essência Tava pensando como vou falar pra um bagulho que eu não tenho vivência Mas é isso mesmo, na rima que eu passo Eu tive sorte, minha irmã teve padrasto É isso mesmo, eu falo na improvisação Vou falando desses bandos aqui de vacilão Que sai abandonando e na simpatia Na verdade não tem, eles abortam todo dia É isso meu mano, eu falo qual é que é Eles abortam todo dia, a culpa cai na mulher Mas, meu mano, eu falo na rinha Como que ela vai criar um filho sozinha Mas é isso mesmo, fala aqui, a rima é certeira Um salve pra todas as mães que são muito guerreiras Essa foi ideia de Doze, certo? E agora na vez e na voz, Laura MC Falta de paternidade é o tema Várias vezes a gente se pergunta Por que aqueles caras fogem e eles se assustam Mas tava lá na hora de fazer Então como você não vai criar alguém que depende de você E a sua família, na verdade, é aquela que te cria na realidade Não necessariamente o sangue da sua paternidade vai te representar Então você tem que pensar Que várias pessoas que tem vontade de tala pra criar Que não vão poder gerar, mas vão poder adotar São muito mais pai do que esses caras que vazam E é isso mesmo, a gente tem que se unir E se eu quiser ter um filho, não precisa de ninguém pra tá junto comigo Pelo contrário, eu posso ter um filho com um amigo Posso ter um filho com qualquer outra pessoa Que esteja à vontade de criar e ter o trabalho É isso, né? É isso, né? Aqui temos a regra da exceção Duas pessoas com pai Tô louco, minha Que é difícil, hein? Quem tem pai aqui, levanta a mão Nossa, ninguém, só vocês Fala doza, Laura Votação aberta, mano Vota aí, ó Doze ou Laura Escolhe aí, irmã Uma só, hein? Pode votar nas duas? Não dá Essa é a Doze E essa é a Laura Por favor E os comentários? Se as pessoas curtiram o show Quando você era mais nova Eu gostei doze, agora eu te voto Não quero ver o que parece O show, teve show, gente Teve show Que baile Baile ou baile? 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 Baile Ah tá, senti que baile Eu também, que baile Velha surda Do... Pra ser nosso Que pai Que pai? Que pai Alguém tem pai? Ah, pai Pai? Doze MC Levou, certo? Primeiro round Um a zero Vamos lá, então Então tira, vai Vou balançar Vou tirar um, vai Porque é a final, hein? Vou olhar, hein? Não vou olhar Tirei um aqui Boa, boa O tema é Quaresma Eita Explica aí Explica aí Quaresma Para as pessoas Que não entendem O quaresma Como eu vou explicar O que é o quaresma Depois do carnaval Existe o período de quaresma Que religiosamente As pessoas se guardam Quem é católico Principalmente Guardam Não faz nenhuma besteira Fica em casa Estilo quarentena Só que é quaresma Entendeu? É diferente É motivos religiosos Não é por conta de vírus É outra coisa Então essa é As ideias da quaresma Também tem uma questão espiritual aí Para quem acredita E é isso E a mãe falava Que não podia sair Na quaresma Não podia dançar Na quaresma A noite não podia sair Tá saindo esse áudio aí Não vem cá falar Explicar aqui pra nós É Fala mesmo Por favor Vem aqui Eu só tinha desconhecimento Da quaresma católica Eu não sabia Explica aqui pra nós Por favor Então gente Qual que é o babado Ai tá fora da câmera Disfarça Que A clareza pro candomblé Na verdade é o lorogon Que é quando Nossos oris Deixam nossa cabeça Os orixás vão guerrear E aí Esse é o babado Onde a gente se guarda Porque nossa coroa Tá guerreando Contra outras forças E a gente não pode Ficar muito pela rua Porque o cão tá solto É isso Vocês pegaram a visão O cão e o coronavírus Então fica em casa De qualquer modo Fica em casa Vamos ficar em casa Né Independente de qualquer coisa Vamos lá então Bora lá Terminou Começa Bora MC Na vez Na voz Vou 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 Eu nunca ouvi muito sobre isso Porque na minha família Não tinha religião Mas dessa forma Com que Ari falou Eu entendi que é um período De guardar e pedir proteção E nisso eu também acredito Mesmo que não seja Na data que foi descrito Tem uns momentos Que eu nem consigo sair Eu me vejo toda aberta E eu não consigo refletir Preciso ficar é bem calada Resolvendo minhas próprias paradas Várias quarentenas Trancadas em casa Antes mesmo dessa E ser instaurada E é importante Pra eu me reconectar Seja nessa época Ou em outra É importante se guardar Tá vendo Eita Tá louco Essa foi a visão de Laura MC Doze MC na vez e na voz Quaresma é o tema Vou entrando e explico Esse que é o freestyle Você fala sobre tudo Até sobre o que você não sabe Mas também tem a parte do conhecimento Eu não sabia O mano passou mó ensinamento Mas é isso Chego e explico Não é complicado O mano até que é tranquilo Eu falo aqui E até causa o fim Eu oro e também Minha avó ora por mim É isso e é tranquilo Eu falo pra você Ela também me ajuda A me proteger Mas isso é diferente Porque eu vou explicar Os seus pensamentos Você organiza e resguardar Pra você falar E a rima até desperta Você fala os seus pensamentos Que guardou na hora certa Pô, 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 pô Pô, pô, pô Aê, aê Não, de verdade Muito barulho pra essa batalha É a final, né, caralho Você é louco Da hora Votação aberta Daquele jeito A galera já tá causando A galera do fundão aqui Pedindo um terceiro round Não sei Vocês que decidem aí Na votação Lembrando que segunda-feira Tem clipe do Rap Pro Size Spoiler, tá zica E essa aqui que editou, hein Rap Pro Size Canal do Rap Pro Size Se inscreve lá Não vou falar o horário Porque vocês tem que se inscrever Certo? E ativar o sininho E ativar o sininho Muito importante ativar o sininho Né, Laurão? Laurão Laura me se levou Então muito barulho Para o terceiro round Cê louco Ai, meu Deus Essa é a terceira edição Da Batalha das Venenosas Aqui pela Batalha da Aldeia Muito obrigado pelo espaço Por acreditar nesse projeto Por dar continuidade Ao trabalho aí Da Venenosa Na Batalha da Aldeia Certo? Segue todo mundo lá no Instagram Quarta? Terceira do ano Na verdade, né? Exatamente É o Fumacinha ali, ó Fazendo um Gente, aí É isso aí Compartilhem a live Não esqueçam de compartilhar Live Para chamar todo mundo Para ver essa final O terceiro round O sangue Chorrando, escorrendo Bora lá? Quem começa? Doze MC na vez e na voz É bate e volta, hein? Quatro rimas Depois quatro rimas E depois duas, 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 duas Fechou? Sangue Ei, 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 ei Bate no guardia Bate no guardia Olha o flash Bata essa vira no trap Mata essa vira no trap Faz a pose Olha o flash Mata essa vira no trap Mata essa vira no trap E dá o microfone pro direitário depois Pode pá, então eu mando a rima que consome Primeiramente queria me desculpar por ter errado seu pronome Mas na moral, meu mano Seus versos contraditórios E você tá até prontinha Aliás, nós duas pro seu velório Mas é isso mesmo, mano Falo na parada Quando você começa a rimar Eu não entendo nada Fala agora que até fechou Doze entra na rima e vai mudando até o flow Você não entende nada Eu te explico É que pra bom entendedor precisa um bom ouvido E tanto faz que o bagulho é notório Pra mim eu vim é pronta É pra ver o seu velório E dessa forma tamo aqui na mesma cor de look Mas na verdade a gente pode se ver dar um look Porque assim eu vou te falar Você também não fala nada Então vou ter que relaxar Pó de pá eu entendo E essa agora é sua vertente Se meu ouvido não ouviu seus decibéis Não é suficiente Mas na moral Chego agora e te desfalco Se quiser trobar comigo Por favor fala mais alto Eu não preciso gritar parceira Agora eu honro meu nome Eu não preciso gritar minha parceira Porque aqui tem um microfone Então sinceramente Tanto faz o decibel Porque agora é o seu velório Sorte que cê vai pro céu Pó de pá Mas eu chego aqui no palco Mas eu chego aqui E também falo alto Na moral Chego agora tranquilo E falo até na rinha Isso aqui é presença Ainda sei que rima Mó calminha Eu até pareço calma Pode crer Mas se cê encostar em mim Vai ver que eu não paro de tremer Porque isso daqui é verdade Eu até me explanei Mas dessa crítica E minha parceira Eu não gostei Pode ir pra Pode ir pra Muito valendo Pra essa montanha É ruim né Já aconteceu isso comigo Eu me atropelei Falei Não tô nem aí Não façam isso E aí Votação aberta Tá né meu pessoal Lembrando que é a final Doze contra a Laura Certo Faça uma votação Consciente Consciente Não é urna do STJ Mas você tem que votar consciente Certo? Vota aí Vota aí gente Não, bota aí na moral Se você tá assistindo Não vai votar Não, bota aí mano É um clique É um clique Vocês tão moscando Bota aí mano É um clique As pessoas lhe trazem Só no spoiler ali né Economizando Quem tá o dedo Economizando o clique Gente na próxima edição Vocês por favor Me trofando pro direita Eu pra ele puxar gritos Muito bons Adorei esse grito Parabéns É isso né Nossa eu vou puxar esse Não adianta Esse é muito bom Ei Por três Por três votos Doze MC levou Por três votos Meu pessoal Muito barulho pra Laura MC também É isso Rima da campeã né Então Bora Bora Muito raro Não vende Na sua loja Meu salsa É muito caro Não vende Na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Brechó grito Outlet Eu só pago o que me cabe